Fala meus amores, venho trazer pra vocês um projeto NFT Onde você vai jogar embaixadinha e vai ganhar dinheiro Calma, calma, calma Um grande exemplo, vocês já ouviram falar da criptomoeda GMT Que foi uma criptomoeda que teve uma valorização absurda Porque eles conseguiram juntar essa tecnologia de NFT Com a parte de fazer exercício Essa criptomoeda é uma criptomoeda que te recompensa Te dá dinheiro por quantidade de passos que você faz Por isso que ela se chama Steffen Ela saiu de 0.7 dólares até o máximo de 2.88 Quando ela começou a explodir Essa é exatamente a mesma ideia dessa criptomoeda DotMove Que ela vai misturar NFT com o tipo de exercício que você tem Esse daqui é o site oficial deles Olha só, joga na competição do metaverso Olha só, você vai fazer embaixadinhas Vai apontar a câmera pra você Vai fazer embaixadinhas e vai ser você contra o teu amigo Quem fizer mais, quem fizer mais pontos Vai ganhar, vai pegar os tokens do seu outro amigo Aí você tá falando, chacão, calma, calma, calma Só quem pode ganhar é essa pessoa que sabe fazer embaixadinha Sabe mexer com o celular, tudo isso? Não, eu particularmente não quero nem saber disso Não vou fazer disso, essa proposta é legal Do jogo é muito maneira Mas meu particular vai ser ganhar dinheiro Na valorização da moeda E eu vou ganhar dinheiro nos NFTs Porque particularmente eu não quero fazer embaixadinha Mas pra quem for bom aí e quiser fazer Vai ganhar muito mais do que eu Enfim, olha essa criptomoeda Já teve uma valorização de mais de 300% Teve um pico aí de quase 0,01 dólar E hoje tá aí cotada em 0,02 dólares Vamos dar uma olhada no site principal A gente fez um PDF completo Que eu vou falar tudo pra vocês Introdução, destaques, análise geral Pontos positivos, pontos de atenção Tudo que você precisar saber Esse aplicativo já está funcionando Pra você baixar no Google Play Ou no seu Android Ou no seu iOS Já pode baixar e começar a usar Começar a jogar Seja games tokens de graça Só por baixar o aplicativo E começar a utilizá-los Jogues os desportos É porque tá traduzido, tá galera? Dá uma acalmada aí Jogues desportos que amas Ou seja, jogues jogos que você quer No futuro vai ter dança No futuro vai ter vários desportos Que você vai competir com seus amigos Em troca de tokens Pra ganhar dinheiro Em troca de dinheiro O Dot Movies está a introduzir Um novo metaversa Onde tu pode se divertir Sem deixar a tua casa E ver a sua performance Justamente avaliada Com a nossa Inteligência Artificial Tem um boneco lá De Inteligência Artificial Que vai ver Quem é que tá dançando mais Quem é que tá jogando mais futebol Quem é que tá fazendo mais basquete Ou qualquer esporte do mundo Aí que você sabe Quem Inteligência Artificial Achar que ganhou Vai ganhar E vai ganhar tokens Ou seja, dinheiro Tem agora de futebol Depois vai ter dança Brevemente vai ter outras coisas Vários NFTs aqui rolando Aí você tá falando Sharkão, como é que funciona Esse projeto? Calma Fiz um PDF completo Vamos começar? O Movie Club Será uma coleção de NFTs Do Dot Movies Plataforma onde os usuários Podem ganhar criptomoedas Fazendo vídeos de futebol freestyle E futuramente também Vão poder ganhar Em competições de dança Caso adquiram NFT No Movie Club O aplicativo da Dot Movies Já está disponível Pra Android e iOS Ou seja, você pode baixar hoje E usa uma Inteligência Artificial Pra mapear os movimentos Dos usuários Pra atribuir pontuações Em vídeos de determinadas Atividades físicas O primeiro plataforma É o de futebol Botar a teleeditor Olha isso O pessoal vai fazendo Embaixadinha, embaixadinha, embaixadinha Vai ganhando pontuação E quem fizer mais Ganha Vai ganhar dinheiro Vai ganhar token Vai ganhar um monte de coisa Vai botar as NFTs Pra rolo, né? Nesta primeira modalidade Jogadores podem competir Apostando tokens Ou então Caso não queira gastar tokens Os jogadores podem participar De desafios Pra subir posições No ranking E eventualmente Conseguir premiações Ou seja Você pode jogar Meio que de graça Sem apostar os seus tokens Entendeu? Os NFTs do Move Club Serão necessários Pra jogar O modo de dança O modo de dança Que vai sair Você vai precisar do NFT Mas mesmo Pra quem não pretende dançar Esses NFTs Terão utilidade Aí você tá falando Chacão Como é que vai ser As utilidades Desse NFT A coleção Possuirá apenas 4 4 4 4 4 NFTs Portanto Os investidores Podem ganhar dinheiro Com sua valorização Já que a oferta É limitada Além disso Os investidores Também poderão Ganhar os tokens Move Que são os tokens Dele Alugando-se os NFTs Pra outras pessoas Que desejam Participar das competições De dança Ou seja Você não precisa Propriamente De tu comprar Você pode alugar De outra pessoa E participar Da plataforma De dança Se você dançar Muito bem Às vezes Você nem compra NFT nenhum Começa a dançar Alugando NFT Dos outros Consegue dinheiro infinito Aí compra seu próprio NFT E compra outra E aposta E não sei o que E vai multiplicando Infinito O objetivo é isso Mas você fala Chacão Você vai lucrar Você vai dançar Você vai jogar futebol Galera Eu sou ruim nessas coisas Se você for bom Ótimo Eu sou ruim O que eu vou fazer Vou comprar o NFT Vou comprar a moeda E vou esperar o jogo explodir Exatamente como aconteceu Com aquela outra Crypto moeda Que eu falei pra vocês Entendeu Meu objetivo é sempre Ganhar mais na valorização Mas Quem for bom em dança Quem for bom não sei o que Faz tudo que a plataforma Te oferecer Entendeu Vejamos o exemplo De como já é praticado Na coleção Balls Que são as utilizadas No modo freestyle De futebol Aqui tem exatamente A imagem pra vocês Vocês podem ver aqui Ó Dragon Legendary Ball Aqui o Xen A parte de cada um A gente ainda não tem Uma data definida Pro lançamento da coleção Do Movie Club Mas caso queira se antecipar Já é possível Concorrer à White List Galera Já tem a White List Vou deixar todo o link Aí na descrição Pra quem se interessar Pra isso Basta entrar no Discord Da DotMovies E seguir as instruções Do How to White List Basicamente a White List É dada como recompensa Para os usuários Que forem os mais ativos Isso acontece muito Ou seja Você pode ganhar Totalmente de graça A White List É só ser o mais ativular E também é possível Comprar a White List Instantaneamente Aí por R$25 Baratinho até Aqui tá o link Pra Discord Vai tá tudo Na descrição Pra vocês Alguns destaques Que a nossa equipe achou Quais são os pontos Que chama mais atenção Plataforma muito inovadora Com competições De atividades Realizadas na vida real Ou seja É algo muito inovador Que pode escalar muito Subir muito Tem uma valorização Muito grande E o público Em crescente crescimento Ou seja Constante crescimento Com menções Em diversos grandes portais Como Yahoo Finance Forbes Invest.com Vários portais grandes Estão falando Sobre esse aplicativo Análise geral Vamos ver uma análise Dos tokens A plataforma DotMovies Está crescendo em popularidade Sendo que o TokenMovies Já conta com mais de 350% de valorização Em 30 dias Galerinha E essa valorização Ainda tem margem Pra crescimento Tendo em vista Que a maior alta Do token Foi no dia 29 Do 8 de 2021 Ou seja Faz um tempo Quando começou o hype Lá no começo Que ele chegou A uma cotação Alta Eu já falei Pra vocês 0.09 E atualmente Ela está em 1 quarto disso Ou seja Ela pode subir No mínimo Uns 400% Atualmente Existe apenas O modo de futebol Freestyle Sendo que o próximo Game vai ser O de dança Que pode trazer Ainda mais usuários Exatamente Galera Afinal Existe muito mais Pessoas que sabem Dançar Do que pessoas Que sabem Fazer embaixadinha Você fazer Embaixadinha É um público Futebol É um público Muito mais específico Do que dança Dança qualquer pessoa No mundo Eu sei dançar Agora em pé Se eu quiser Ah vocês querem ver então Meu Deus Eu vou me perder Acabou filho Eu danço Do 3 passinhos Assim acabou Já vou ganhar 3 bilhões de reais Vou ganhar Token infinito Quero ver quem vai me vencer Na dança Mas eu só danço Se for apostando Se for apostando mil dólares Em token Toma Para jogar É bem simples O jogador deve posicionar O celular E fazer uma performance De embaixadinha Estou daqui falando Da versão disponível Agora né De embaixadinha Que no futuro Vai ter o de dança E a inteligência artificial Era mapear Seus movimentos E atribuir Uma pontuação Para sua performance O jogador Que tiver mais pontuação Ganha as recompensas Aqui está explicando Exatamente Como é que funciona Aqui você vê O quanto de move O quanto da criptomoeda Que você quer arriscar O quanto que você quer apostar Para ver quem ganha E aqui tem exatamente As suas últimas transações Aqui ele perdeu Menos 750 Aqui ele ganhou Mais 1500 Aqui ele perdeu Menos 1500 Aqui você mostra Quantos amigos Quantas conquistas Quantos tokens tem Algumas conquistas aqui Entendeu O país que o cara é Enfim Está bem completo O aplicativo E muito intuitivo Criando a conta O jogador recebe 50 tokens Gratuitamente Isso que eu falei Gratuitamente Você já ganha os tokens Só de participar E já pode fazer As primeiras apostas Que é no mínimo 20 tokens Atualmente também Existe dois desafios Em andamento Um do Maradona Que premia com 100 tokens Mais uma medalha E o outro do Luiz Figo Que premia com 55 tokens Mais uma medalha Que é isso Ter que ganhar no Maradona Será que vocês me entendem? O aplicativo é bem feito E simples de usar Isso que eu falei Para vocês Muito fácil Ao criar sua conta Você terá uma carteira virtual Dentro do aplicativo Onde os fundos Serão convertidos Em Xmovies Que é o token do jogo Uma moeda Para ser transacionada Dentro do aplicativo Sem necessitar Gastos com gás Depois quando você Tirar do aplicativo Vai virar exatamente A criptomoeda Essa daqui A criptomoeda Movie Que é essa DotMovie E aí você pode Trocar ela por dólar Por real Por qualquer Por bitcoin Qualquer moeda Que você quiser A plataforma E o projeto É desenvolvida Por uma grande equipe Com todos os membros públicos Olha como passa Confiança para a gente Para a gente Entendeu? Isso sendo público E também possui Grandes investidores O projeto também Já foi comentado Por diversos portais Forbes, CoinMarketCraft Entrepreneur Tá vendo? Vários bagulhos Grandes Newsbit Existem diversas possibilidades De lucrar com um projeto Olha só Como você pode lucrar Comprando os tokens Moves Fazendo stake E lucrando com a valorização Isso que eu vou fazer aqui Competindo por meio Do aplicativo Isso daqui não Talvez eu até faça Um vídeo zoando Porque sou muito ruim Dançando Sou muito ruim Com embaixadinha Então pra mim não vai dar não Comprando NFTs E ganhando com aluguel Ou então com a sua valorização O que eu mais vou fazer é isso daqui Token Move E ir comprando NFT Ganhando dinheiro com os NFTs A primeira coleção de NFTs Da DotMove São as balls Que possuem utilidade No modo futebol freestyle As balls podem ser adquiridas No próprio marketplace Os primeiros NFTs Já estão liberados aqui No marketplace O NFT mais barato Tá sendo vendido Por 2 mil move Que dá exatamente 50 dólares Cerca de o que? 200 e pouquinhos reais Pontos positivos Potencial de valorização Com a expansão Do modo dança Galera Vai ser esse negócio de dança Tem muito a ver Com o TikTok E o Instagram Que a gente mexe muito Tem um público Muito gigantesco de dança Agora imagina Todas essas garotas Todo mundo que fizesse Dança no TikTok Dança no Instagram Começasse a ganhar dinheiro E a competir sobre isso Entendeu? É um público muito grande Que pode ganhar muito mais dinheiro Agora pontos de atenção Pra gente ficar atenção Que podem ser pontos negativos também O grande desafio Pra esse tipo de projeto É justamente chamar A atenção do público Porque assim O pessoal já tá Tão confortável no Instagram Já tá tão confortável Aí no TikTok Tão confortável Em outros aplicativos Que às vezes Eles não conseguem se converter Para os nossos NFTs Entendeu? E apesar do projeto Já estar em execução Desde a metade de 2021 Ainda tudo é muito novo Galera O projeto não está completo O projeto vai sair Muito mais coisa É claro que já dá Pra jogar hoje Ganhar dinheiro hoje Mas assim O projeto não tá Nenhum por cento Do que ele vai ficar Então assim Tem muita coisa Pra ser lançada Você que tá entrando agora Tá muito no comecinho Assim como eu Tô muito no comecinho também E você gostou Desse projeto? Comenta que vai Charcão Eu vou dançar infinito E fazer dinheiro infinito Que eu vou dar um like No seu comentário Comenta se você gostou Deixa o like aí No nosso vídeo Pra ajudar Se inscreve Clica no sino Divulga Ajuda a gente Com essas métricas Aí do YouTube Que eu vou ficar feliz Mais com a moral Pra vocês Que eu faço esse vídeo Aqui tudo Absurdamente de graça Esse conteúdo Pra vocês Fechou galera? Tamo junto Um beijo no coração De vocês E tchau Que eu vou dormir 11 horas da noite